A suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Renato Cariani, ele comentou sobre o Sebum, não ter colocado o Rafael Brandão e nem o Horst no seu top 5 no World Classic. E ele fez uma observação referente ao Brandão. Veja isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. A esse momento, meus amigos. Na verdade, eu acho que também faz muito sentido. Por quê? Porque o Cris, ele vem acompanhando o Anthony, que é canadense. O Anthony é canadense? O Anthony é canadense. O Anthony competiu muito comigo. Aí colocou Harry, Dauda, James. Lembrando que o James, se eu não me engano, o James já ganhou uma vez do Rafa e já perdeu uma vez pro Rafa. Já se revezaram. Eu acho que o James ganhou o Europa Pro uma vez do Rafa. Na Espanha, do Rafa. E o Rafa ganhou dele no Mistério Olimpia. Então, o Akin é aquele negócio que o Júlio falou ontem. O Akin, cara, ele é uma incógnita. Porque ele é muito grande. Se secou, ele pega tudo. Mas, cara, eu acho que já tá um físico passado. Não, isso é... É um físico passado. É um físico que tem acidentes já. Só que ele nunca teve tão condicionado assim perto do campeonato. Eu acho que não vai dar nada nunca. Eu acho que... Desse, você vê que eu acho que não vai dar nada. Eu não acho. Não, eu acho que quem briga aí pelo quinto lugar é o James. Pelo quinto lugar é o James. Eu também acho. O James e esse é o Anthony? Não, o Anthony não. Não, eu acho que vai ser Radir, Dauda, Brandão e Horst e o James. E sexto esse ano? E sexto talvez o Anthony... Põe o Antoine aí, que é o cara que... O Justin não tá bem também. Esse é o Antoine? Ele tá realmente muito bem também. Quem? Ele é mais fino, o Anthony Violantes. Ah, cara. As pernas dele não dá pros caras não, hein, mano? O melhor músculo dele é a perna. Será? É. A perna dele é bom. Mas não como o Horst e o Rafa. Então, isso que eu tô falando. Mas aí lascou, porque o tronco já não tá igual o deles. Ele tem ótimas pernas, ó. Mas nem se compara com o Rafa e com o Horst. Não dá, não dá. Tem linha boa, mas não tem tamanho pra pegar esses caras. Olha lá. As pernas. Não, um baita atleta. Assim como o Noanas, também as costas acabam... Eu acho que ele tá uns dois anos atrás do Rafa. De tamanho. Já rompeu bíceps duas vezes, eu acho. Os dois lados. Mas é um cara que vai trazer condição, maturidade pra caramba. E é o cara que o Chris Bumpster deve estar acompanhando ali, né, durante a preparação. O país dele, né? É domínios também? Deve ser, tá fazendo um... Pode ser. Volta lá pra postagem do Cibá. Bom, pessoal. Só pra vocês entenderem o que a gente tá discutindo aqui. Chris Bumpster, que é o atual Mr. Olympia da categoria Class Physique, que também é o maior influenciador fitness do planeta, deu o seu top 5 da categoria Open do Arnold Sports, agora que acontecerá em Columbus, Ohio. E tirou os dois brasileiros da final. Quase que todos os especialistas aí do mundo estão apontando o Horst e o Rafa como prováveis finalistas. E Cibá foi lá e deu uma opinião contrária. Ele colocou Harry Chopin, que realmente é o favorito em primeiro lugar. Em segundo lugar, Samson Dauda, que é o franco oponente de Harry Chopin e atual campeão do Arnold Sports. Ele é atual campeão, então tá indo lá buscar o B, igual o Ramon. Ele colocou James Hollinshead, que é um inglês muito grande, muito forte. Ele colocou Akin Williams, que é um atleta já mais experiente, muito musculoso, muito grande, muito arredondado. E, por último, ele colocou o seu compatriota Antoine Weiland, né? Antoine Weiland. É, Antoine Weiland, que é um atleta que tem uma linha muito boa, tem uma muscularidade muito boa. Ou seja, o que o Cibá falou não é loucura também, tá? Ele colocou excelentes atletas. Não é loucura, isso não é impossível de acontecer. É que o nosso coração brasileiro vai colocar os dois brasileiros ali nas finais. E os especialistas gringos também estão colocando o Horst e o Rafa. Então, essa é a aposta de Cibá. Tomara que ele erre feio, feio mesmo, e que os nossos brasileiros incomodem pra caramba Dauda e Harry. É isso. Esse é o top 5 do Cibá. Ah, velho, não vai dar não, velho, para os caras. Eu também acho que não. Minimamente, minimamente, entendendo a tradição que o Rafa já tem no Mister Olimpia, ele tinha que ter incluído o Rafa. Porque hoje o Rafa é top 10 do Olimpia. Sim. O Ron Linshead não é. O Ron Linshead não é. Quanto que ele ficou no Olimpia? Muito menos o Antoine. Não sei se foi o décimo primeiro ou décimo segundo, mas ele ficou atrás do ele. O Ron Linshead não é. Provavelmente o Antoine também não é. Então, eu acho que se ele for parar pra pensar na história, no histórico, eu acho que minimamente ele tinha que colocar o Brandão. Mas é a opinião dele, ele tem o direito de eleger o top 5. E se ele acertar o top 5, ele vai rir da cara. Campeonato é campeonato. Campeonato é campeonato. Jogo é jogo, né, Maurício? Treino é treino, jogo é jogo, né, Julião? Opa. Nenhum deles ficou aí. Nenhum deles foi top 10. Ah, nenhum top 17. Nenhum deles foi pro Olimpia no passado? Não, não, mas é retrasado, Maurício. É 22. Ah, não. O Rafa também não foi. O passado, não. Não, não, mas pega o do Rafa pra gente ver quais deles ficaram. Mas, não, mas isso que eu tô falando, nenhum dos três que ele falou. Ah, mas aí nenhum Rafa também. Foram aí. Mas nenhum Rafa também foi. Então, até aí, tudo bem. O Rafa também não foi. Deixa eu pegar ali. Será que ele tem aqui? Eu faço assim. Não, moleque. Vamos lá. Não tem. Não pegou nem... Não pegou classificação. O cara não pegou nem classificação, velho. Nenhum deles. Olha, é o Valer. Ah, não. É o Ian. 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 Michael Chris, o Patrick Johnson, que treinou comigo lá no Kuwait. Charles Griffin, que é um outro americano. Patrick Johnson é forte, fala. Muito. É impressionantemente forte. É assustadoramente forte. E o Justin, que é outro que tá competindo aí. O Justin tem um problema no braço também, né? O príncipes dele ali não... O ano passado ele regrediu muito o shape dele. Em 2022 ele tava bem. Em 2023... É que assim, ó. Vou te falar também, né? O que ele tava pensando ali também. Cara, o Steve... É um árbitro complicado, cara. O Steve, que é informabilitado por ele, sabe, né? O Steve, ele preza muito pro volume. Ele gosta dos caras muito grandes. Amanhã vocês não podem perder. Sabe o que é amanhã? Amanhã nós teremos aqui nessa mesa, ao vivo, um dos árbitros do Arnold Sports. Olha aí. O Tamer estará aqui e o Tamer vai julgar a categoria Classic, a Men's e a Open. Então nós teremos aqui. Amanhã vocês não percam. Só que amanhã é a partir das 17, porque o Tamer vai terminar o podcast e pegar o avião e ir embora. Então amanhã o Tamer, que será um dos árbitros do Arnold Sports, estará aqui, sentado nessa mesa, dizendo o que os brasileiros precisam ter pra ser campeões. O árbitro. Ah, isso aí, sim. Caramba, cara. O árbitro vai estar aqui.